Gente, eu quero dar uma notícia pra vocês que dados da Junta Comercial mostraram que 3.500 empresas de Rondônia encerraram as suas atividades de janeiro a junho deste ano por conta da pandemia. Só que em Porto Velho, mil empresas fecharam as portas. E é sobre isso que a gente vai falar agora com a empresária Ana Clara Gisbert. Eu tô com medo de errar esse sobrenome, vocês não tem noção. Ana, seja bem-vinda ao programa Estúdio 5, é um prazer te receber aqui. Ana, já pra gente não perder tempo, eu queria conversar com você, que as pessoas te conhecem por ser a empresária da Dona Mocinha, uma loja de sapatos maravilhosa. Não é merchan não, tá gente? Eu sou cliente assídua de Dona Mocinha, inclusive estou de Dona Mocinha hoje. Estamos. Seguinte, eu queria conversar com você porque as pessoas viram que você... Ali foi um basta pra você, foi o que eu percebi. O seu vídeo viralizou nas redes sociais, falando a respeito de decreto e particularmente é realmente uma falta de respeito com os empresários que a gente não sabe toda essa situação. Por que que você deu aquele... pronto, acabou, eu preciso de uma resposta. Na verdade, assim, nós ficamos três meses aguardando os leitos, aguardando toda a situação, aí abre, aí fecha, aí abre. E nada se definia, até que nós estávamos na fase 1, né, todo mundo trabalhando em delivery. Eu, particularmente, nunca parei de trabalhar porque o nosso trabalho, como você sabe, sempre foi muito focado em redes sociais, né, no online e que foi o que nos restou, né, quando estourou tudo isso. Então, nós nunca paramos. E daí, a gente esperando, né, que abrisse, que fosse os leitos fossem entregues, nada acontecendo e nada acontecendo. Quando foi mais ou menos com 100 dias, né, eles simplesmente colocaram um lockdown e fecharam o dia dos namorados, que é uma data importantíssima. E ali, naquele calor do momento, eu falei para o meu marido, eu falei, eu vou fazer um vídeo. Ele falou, não faça. Aí, ele sempre muito discreto, eu falei, cara, não tem como a gente continuar mais desse jeito. A gente vendo, a gente não tem uma expressão, ninguém pelos comerciantes, ninguém pelos empresários. Simplesmente, a gente estava se sentindo abandonado, né, a ver navios mesmo. E aí, gravei o vídeo, foi realmente, eu mandei para duas pessoas, e o vídeo realmente viralizou, ele rodou o estado inteiro, nosso prefeito, nosso governador, todo mundo, nossos secretários. Chegou em quem precisava, né? Chegou em quem precisava, a gente sentou com eles, conversamos e eles deixaram a gente trabalhar no dia dos namorados, vendemos, graças a Deus, por conta desse vídeo. E também, ao mesmo tempo, nós também entramos com uma data de segurança, né? Dado de segurança, por conta do dia dos namorados. Só que ela me falou nos bastidores algo que eu falei assim, é mulher, é corajosa. Tudo bem que tem um maridão, advogado, mas para entrar e pôr o nome da empresa, que é uma franquia. Se você não sabe, dona mocinha, é uma franquia. E é daqui, gente, rondoniense. A Ana vai ter que vir aqui várias vezes para a gente falar outras coisas. Mas como é que foi isso, Ana? Por que vocês falaram, não, vou entrar porque a gente precisa trabalhar? Então, junto com o vídeo, né, que viralizou toda aquela coisa, nós também entramos com uma data de segurança. O Firmino, meu marido, entrou com uma data de segurança. E nós ganhamos judicialmente, né, foi concedido o nosso mandato de segurança. Só que um dia antes também, nós fizemos uma reunião com o governo, com todos os secretários, e eles foram bem abertos, né? Isso aí eu tenho que falar, eles foram abertos, conversamos bastante. E eles também, antes do resultado do mandato de segurança, eles já tinham dado o ok, né, para a abertura no dia dos namorados. Então, o decreto se baseou em cima do mandato de segurança, né? Eles colocaram no decreto conforme o mandato de segurança número tal, que era o mandato de segurança da dona mocinha. Só de vocês? Isso. Só o nosso. Porque, na verdade, eu chamei alguns comerciantes, empresários, para entrar junto do mandato, só que teria que ser para uma associação. E como isso ia levar tempo, a gente acabou entrando unilateralmente, o que eu falo, só pela dona mocinha. Não colocamos outros nomes por conta dessa demora. Então, para ser ágil, porque a gente precisava vender no dia dos namorados, a gente resolveu entrar solo, né? Mas deu tudo certo, foi bom. Então, a minha luta, como eu falei na reunião para os secretários, né? Não era uma reivindicação minha. Eu estava ali olhando por todos, né? E no vídeo você deixou isso bem claro também, né, Ana? Sim, com certeza. Na verdade, Débora, se eu fosse olhar assim, pensando só em mim, talvez eu não teria feito aquele vídeo. Foi o que o meu marido falou. Meu Deus, por quê? Porque, assim, como você conhece também, dona mocinha, a gente tem um trabalho online muito forte. Só que eu estava vendo as minhas amigas desesperadas, as pessoas que dependiam de venda de rua, vamos dizer assim, desesperadas. Eu tenho três grupos de empresários e eu escutando toda semana lamentações, toda semana um está fechando, o outro reclamando e ninguém fazendo nada. Então, assim, na verdade, o que me revoltou mais é ver a inércia das pessoas. Exatamente. E sabe uma coisa, Ana? A gente recebe muito aqui as mensagens das pessoas e eles falam a mesma coisa. É a inércia do poder público, não somente com a saúde, mas com a economia, com a educação, com os empresários em geral. Depois do vídeo que vocês se reuniram agora, no momento que está, que Porto Velho está na fase 3 e você também tem lojas no interior, algumas cidades do interior também estão na fase 3, como é que está esse contato empresária e também poder público? Então, eu sei que tudo é novo, é muito complicado a gente, do outro lado, como julgador, a gente não se colocar também ao lado, porque eu penso de uma forma geral, o político, entendam, ele recebeu um baque também, só que eles demoram demais para agir. E eu falei isso para eles, na cara deles, eu falei, gente, é questão de planejamento, não existe gestão, porque tempo é dinheiro. É verdade. A gente, 3 meses fechado, está aí o resultado disso, 1.000 empresas fechadas em Porto Velho, que é um estado pequeno, a nível de Brasil a gente tem mais de 500 mil CNPJs mortos, então assim, tempo é dinheiro e o que a gente percebe é que às vezes eles demoram muito tempo para digerir certas coisas. Ana, você sempre trabalhou nas redes sociais, quando Dona Mocinha começou, era só nas redes sociais e muitas pessoas conheceram pelas redes sociais. abriu a loja, você na pandemia abriu lojas do interior também, como é que está essa questão agora? As lojas, as vendas online realmente fazem bem? O empresário precisa investir nisso, precisa estar preparado para isso? Qual é o conselho que você dá enquanto empresária? A questão do online é sobrevivência. Não existe mais hoje nenhuma empresa que vai sobreviver sem o online, entendeu? Então, no meio da pandemia, nós abrimos duas lojas no interior. Ao meio da pandemia, a gente também fechou dois franqueados novos para abrir um em novembro e o outro no começo do ano que vem. Então, assim, as coisas estão acontecendo, as pessoas continuam comprando, só que de outra forma. O empresário tem que ver que o mundo mudou, ele nunca mais vai ser o mesmo. É verdade. Independente de pandemia, de vacina o mês que vem, isso não é a questão agora. A questão é que o mundo mudou e que se as pessoas realmente não acompanharem, é o que eu falei, da rapidez. É muito rápido. Quando você está aprendendo, ah, lança um TikTok aqui, quando a gente está aprendendo um TikTok, já lançou outra coisa. Então, assim, você tem que estar muito antenado, se não, se não acompanha. As pessoas que, você falou que tem grupos de empresário, você viu o desespero. Como é que, enquanto empresária também, você pode ajudar essas pessoas, para não pensar só na dona Mocinha em si. Como você disse, o vídeo foi para todo mundo, mas como que uma categoria pode ajudar, né? Como que vocês, enquanto comércio, podem até pressionar o poder público, porque daqui a pouco a gente vai mostrar os dados da Secretaria de Saúde, da Saúde, os números estão assim, uma hora está muito alto, uma hora está muito baixo. Então, o meu medo agora, e eu quero te perguntar isso, é Porto Velho regredir por conta dos casos. Como é que você está avaliando essa situação? Eu acredito que a gente, até o final do ano, com certeza feche aí uma ou duas vezes mais, porque vai ficar nessa de abrir, de fechar. A questão é, o poder público está se adaptando nesse momento? Cadê os remédios? As coisas estão acontecendo? A gente tem prefeito? Então, não é uma questão só. É verdade. Eu acho que isso, daria vários programas no debate. E é uma coisa que eu também fui me afastando ao longo desses tempos, um pouco da política, porque quando estourou aquele vídeo, eu vim até aqui no programa do Zezinho, fui convidada em algumas rádios, então, o meu intuito não é político, mesmo porque eu não tenho tempo para isso, o meu tempo é para a dona mocinha, para a franqueadora, para abrir lojas pelo Brasil inteiro, eu quero levar o nome de Rondônia para o Brasil todo, e acredito que estou fazendo esse trabalho devagar, mas estou conseguindo. Então, assim, eu estou um pouco afastada desse debate político, porque ele realmente é um pouco... Porque eu tenho a minha opinião formada, e a minha opinião também já foi exposta um pouco no vídeo, e eu também já, a parte do governo, já falei para eles, para eles pessoalmente, então, o que eu vejo também é totalmente... Não só a nível de Rondônia, Débora, mas eu acho que a nível de Brasil. O Brasil precisa de representação feminina, a gente não tem... Você vê secretários, praticamente todos homens. É verdade. E você pegar os ministros no governo federal também, duas, três mulheres, é um absurdo, entendeu? É um absurdo. Você sentiu alguma represária por ser empresária mulher? Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. Na segunda, foi na terceira reunião, agora, não sei se confirmar se foi segunda ou terceira, a gente sente, porque praticamente só eu de mulher falando. Só homem. Então, eles não estão preparados. É que nem a gente fala, eles não estão preparados para essa conversa. Poder feminino, né? Do poder feminino. Porque não é questão de gênero. Ah, porque sou mulher, não é isso. É que, às vezes, uma mulher inteligente, com um nível intelectual, às vezes, maior do que o deles, assusta. E eles não têm nem preparo para responder. Então, eu não julgo eles, porque, às vezes, a resposta deles é ignorar a gente, porque eles não têm o que responder. Então, é uma questão... E essa questão de machismo também é uma questão que daria outro programa, um programa inteiro para a gente falar também. Então, assim, essa conversa eles não estão preparados. Mas eu acredito, assim, com essa represária e você tendo voz, às vezes, a dificuldade te impulsiona para ir até o fim, né? Com certeza, então... Agora que eu não paro mesmo nesse negócio. E foi o que eu fiz. Eu falei, agora só paro quando abrir no dia do namorado, entendeu? E abriu. E abrimos. Como é que está a Dona Mocinha hoje, Ana Clara? Em meio a essa pandemia, as vendas continuam. Instagram da Dona Mocinha é arroba Dona Mocinha Oficial. Vale muito a pena. São sapatos maravilhosos e super confortáveis. Entre lá. Gente, eu falo como consumidora, viu? Nem que foi combinado nada com a Ana aqui, não. Não, não foi com nada combinado. Como é que está para você agora, Dona Mocinha? Quais são os próximos projetos da loja? Mesmo em meio a pandemia, como sempre até o Zezinho fala, é em meio a crise que a gente cria, né? É, na verdade, eu nunca coloquei isso na minha cabeça. É a grande verdade, assim, eu trabalhei todos os dias, desde o dia que estourou isso, eu nunca deixei de trabalhar um dia, eu nunca deixei de ir para a loja nem um dia. Nem, ah, era lockdown, eu estava lá escondidinha, mas estava lá trabalhando. Então, assim, não tenho vergonha de falar, porque até um dia meu amigo falou assim, meu Deus, você fala que estava trabalhando no lockdown. Eu falei, não tenho vergonha de dizer. Eu estava trabalhando. Não estava roubando, não estava fazendo nada de errado. Então, estava no meu trabalho. E a Dona Mocinha, ao meio de tudo isso, né, dessa crise, eu não acredito tanto numa crise, é porque é muito complexo a gente falar sobre isso, né? Mas a Dona Mocinha, no meio da crise, como eu falei, nós abrimos duas lojas no interior, que foi a RKM's de Jaru, com dois franqueados, nós fechamos dois novos franqueados para próximas aberturas. Aqui em Rondônia também? Em Rondônia e fora. Olha que legal. Estamos abrindo em Rio Branco em novembro agora desse ano, inclusive estou indo para lá, semana que vem em Rio Branco estou aí. Então, assim, continuo trabalhando freneticamente, temos batido metas, temos vendido, é o que eu falei, mudou a forma de vender. Aí o comerciante tem que estar preparado para isso também, né? Ele tem que estudar, ele tem que estar preparado, ele tem que estar fazendo curso, procurar um apoio, porque não é todo mundo que realmente estava preparado para isso. Felizmente, graças a Deus, como a Dona Mocinha começou online há um ano e meio atrás, eu já fazia esse trabalho há algum tempo atrás, né? Então, não foi tão difícil. Para a gente finalizar, eu quero te falar uma coisa que eu nem combinei com ela, eu estou até com medo, mas vou fazer. Vamos fazer um sorteio Dona Mocinha aqui? Vamos! Combinado! Pronto, amanhã tem sorteio Dona Mocinha aqui. Ótimo! Surpresa para você, participe que amanhã tem sorteio Dona Mocinha. Para quem ficar ligado no programa e amanhã estiver aqui online. Pronto, combinadíssimo. Ana, eu queria muito te agradecer, eu adoro conversar com você, porque realmente você, dá para perceber que você é uma mulher de força e essa força passa para a gente e para realmente a gente não desistir, para a gente trabalhar, você é mãe, você é mulher, isso é muito bacana. O programa Estúdio 5 está com as portas sempre abertas, não somente para a Ana, enquanto empresária, mas outros projetos que você tem e Dona Mocinha também. Com certeza, eu que agradeço, Débora. É muito bom estar aqui, é como você falou, eu tenho mesmo essa força. A Dona Mocinha é um trabalho também de empoderamento feminino, eu gosto de ver as mulheres arrumadas bem, com autoestima lá em cima. Temos muitos projetos, tem um projeto aí para o ano que vem de uma fundação, mas tudo isso a gente vai dar em primeira mão para você. Arrasou, vou gravar esse programa. Antes de finalizar, eu queria muito que você deixasse um recado para os empresários que estão desanimados, que estão assistindo a gente, olhando as contas, falam assim, não tem jeito. Qual que é o recado que você pode deixar para eles? Gente, não desistam. O momento, às vezes parece que está difícil, só que depende da sua visão, seu mindset, procurem estudar, vejam o que realmente está em voga. Se o seu ramo não está muito legal, estudem, mudar de ramo também, só que não desistam de empreender. Eu acredito em pessoas que produzem. Eu acredito em pessoas que produzem todos os dias o seu ganha-pão. Então, se você está desanimado, fica calmo, isso está passando. Aliás, já passou, na minha cabeça nunca entrou. Então, assim, vista mesmo de otimismo, estude, que tudo vai dar certo. Adorei. Obrigada, viu? Mais uma vez.